Hora de economia com o Malangani. Bom dia, Gani. Bom dia, Lívia. Bom dia a toda a audiência. Eu sei que o Viga já deu spoiler dos dados do desemprego, mas nós vamos falar sobre isso depois, combinado? Combinado. Porque tem boletim Fox. Exatamente. Porque agora é boletim Fox. É isso aí. O que que trouxe? Olha, não trouxe nenhuma novidade, estabilidade total nas projeções. Vamos aos números aqui, ó. Se a gente olhar a inflação, IPCA para 2024, 3,73%. A meta é de 3%, mas não é algo preocupante, até porque a tolerância é 1,5%. Pode ir até 4,5% a inflação. Foi até curioso, porque teve o IPCA 15 na semana passada e veio melhor do que o esperado, mas não houve revisão nas projeções. Depois a gente teve aqui o dado do PIB, crescimento de 2,02% em 2024. É claro que à medida que foram saindo os dados de atividade econômica e principalmente o PIB do primeiro trimestre, essa projeção pode sofrer algum tipo de revisão, como a gente viu no ano passado. Para o bem ou para o mal, vamos torcer que seja para cima, é claro, porque é bom para o país. E a taxa Selic se estabilizou em 9,5%. Semana passada foi aquela grande alteração, novo patamar de projeção da taxa Selic em 9,5% para 2024 e se consolida aí nessa projeção do Focus dessa semana. E aí a má notícia não apareceu aí na tabela, porque é só para 2026, Selic subindo para 2026. Então isso tem a ver com o aumento do prêmio do risco, as taxas de juros mais longas para vencimentos mais longos lá na frente piorando. Então isso não tem a ver com inflação, isso tem a ver com o fiscal. Vamos ouvir o Zé Mária Trindade para trazer um pouco da repercussão política desses dados econômicos que o Alan Gani trouxe para a gente? Porque depois daquele alvoroço todo, Zé, como a revisão de metas fiscais e de toda a confusão envolvendo pautas econômicas, pautas fiscais no Congresso Nacional, parece que o mercado deu uma acalmada, pelo menos não piorou as expectativas. Pois é, esse boletim, o Alan sabe muito bem disso, ele tem falado sobre a importância de projeção para o futuro, que é o que pensa o mercado, o que pensa o empresário e o investidor. E essa projeção é importante. Agora, Alan, a gente ouvia aqui no Congresso Nacional sobre conversas de líderes e de políticos com o presidente do Banco Central, Campos Neto. Nessas conversas fechadas, Campos Neto estava um pouco pessimista, exatamente pensando na projeção do mercado internacional, da economia internacional. A economia, ela obedece a ciclos, que esses ciclos não são dominados por governantes. E o ciclo mostra uma dificuldade na economia internacional e principalmente de olho nos Estados Unidos. E a previsão era de negativa. E agora a gente vê um resultado positivo, uma projeção boa do boletim Fox, principalmente com a manutenção do IPCA e possibilidade, inclusive, de manutenção da economia. Ou seja, é um bom sinal diante de uma projeção da semana passada de que poderia vir uma expectativa pessimista para a economia do Brasil. Ou seja, a estabilidade é considerada como um bom sinal. você avalia você Obrigado.